Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Seguinte, estive na feira, na Trade Show 2018, ontem sexta-feira. Hoje eu vou trazer pra vocês uma grande, bacana novidade. Fechamos uma parceria muito boa aí com Amoro De Conto e tem uma novidade espetacular. Gostei demais. De mais pra frente nós vamos fazer alguns reviews, trazer algumas novidades pra você, mostrar com muito mais detalhe. Bora pro vídeo que vocês vão entender. Depois eu vou explicar e vou detalhar isso e vou mostrar na prática com algumas pescarias. Vocês vão gostar bastante. Bora lá? Mas antes, antes de continuar com o vídeo, ó, desce aqui a barra de rolamento, se inscreva no canal. Nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas, com pescarias, com tudo que a gente faz com muito, muito carinho aí pra poder deixar a sua pescaria muito mais produtiva. E dá aquele joinha. O joinha é muito importante pra gente, pra gente realmente botar aí o vídeo na visualização do YouTube. Ajuda muitíssimo o canal. Eu agradeço muito de coração. Valeu? Fala pessoal, PG aqui, direto da feira aqui. Nós estamos aqui na Amoro De Conto, falar com o Pedro. Tenho uma super novidade pra vocês. Vocês não têm noção do que é novidade. Revolucionário. Pedro, vamos falar um pouquinho desse prazer, um abração pra você. É bom tá aqui. Muito bom ter recebido. Eu quero que você fale dessa novidade que realmente deixou eu arrepiado. Que legal, cara. Bom, meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é um camarão. A primeiro momento você vai olhar, é um camarão tradicional, como vocês já viram. Em diversas versões, tamanhos, modelos, cores e estilos. Mas o que você não sabe é que esse camarão aqui, ele tá equipado com o sistema DHS. O que que é isso aqui? Quando o peixe fisga o camarão, quando você fisga o peixe, o camarão desprende e ele corre solto pela linha. Isso aqui vai fazer você que você praticamente não perdeu o seu peixe no pulo, do lado do barco, na hora de colocar o alicate na boca dele. E o mais legal, que depois que você pegou o peixe, não perdeu, embarcou o peixe, fez sua foto e soltou, é só você vir aqui de novo, colocar o anzol no friso e ele tá armadinho de novo pra trabalhar perfeito nas suas pescarias e pegar o próximo peixe. Você, pessoal, que tem dificuldade de escar o camarão de borracha, por exemplo, acabou o seu problema. Dificuldade de fazer uma tirolesa, por exemplo, acabou o seu problema. É revolucionário, material novo no mercado. Logo, logo, nós já teremos aí também no Espaço PEC, vocês vão gostar demais, 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 demais. Realmente coisa boa. É a novidade real que eu vi aqui na feira, de tudo que eu vi, é a primeira real novidade que eu vejo há anos, tá? Há anos. Muito bom, Pedro. Valeu, PG, muito obrigado. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Um abraço, pessoal. Até mais. Fazer bastante vídeo desse camarão aqui, vocês vão ver pegando bastante roubalo com isso aqui. Valeu? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, vídeo curtinho, só pra mostrar as duas novidades que eu achei bem interessante na feira. Espero que vocês tenham curtido aí, não deixa de dar aquele like pra gente, um joinha, que é muito importante para o canal, se inscreva se você não é inscrito e boas pescarias. Valeu, galera. Um abração.